Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Silva e hoje eu vou ensinar vocês a tocar a música IP e o Prisioneiro. Minha viola está afinada em C, Bolão e Mi e vou fazer a música no tom de Sol maior. Para isso nós vamos utilizar os acordos de Sol maior, Ré com sétima, Dó, Lá menor e Sol com sétima, que você pode fazer assim. Ou assim. Ritmo, vamos utilizar Guaranha. Cinco movimentos para baixo, alternando em polegar e o restante dos dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Treine bastante o ritmo com os acordes antes de você tentar tocar a música. Eu já vou fazer a música completa aqui para vocês, base e solo. Escolhi uma digitação do solo para facilitar você que está começando a tocar. Existem várias maneiras de executar esse solo e eu escolhi uma que eu acho mais fácil aqui para você que está começando. Quando há muitos anos fui adicionado nessa sela fria. Quando há muitos anos foi adicionado nessa sela fria. Quando há muitos anos foi adicionado nessa sela fria. Pz. Vem ter florido junto a minha sela. Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro das noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Aí começaria o solo novamente e canta o segundo verso da música repetindo tudo o que a gente já fez aqui. Vamos para a explicação do solo então. Vou fazer aqui na velocidade normal, depois eu faço lento explicando os detalhes. Existem várias formas de tocar esse solo, várias digitações. Eu escolhi uma aqui que eu acho que vai facilitar a vida de quem está começando a solar na viola. Dedo 1 aqui você vai fazer uma pestana na terceira casa, que é o acorde de sol. E você vai tocar da quarta corda para baixo. Assim. Terceira. Segunda. Primeira. Nesse mesmo formato aqui você vai lá para a oitava casa. Aqui também é um modelo de dó. E você também vai tocar da quarta até a primeira. Depois você vai fazer uma pestaninha aqui na quinta casa. E você vai tocar da terceira para baixo. Uma vez na primeira. Aí você vem aqui. Na corda de cima. Dois. Oito e sete. Sete. Seis. Sete. Aí você vai fazer um dueto aqui no primeiro e no terceiro par. Acompanhe com os meus dedos aí. Vai ser casa sete embaixo e casa seis em cima. Depois casa cinco e casa quatro. E casa três e três. Agora eu vou fazer o solo aqui lentinho, sem ficar falando. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se ainda não me seguem nas redes sociais, me procura lá. Diego Silva Violeiro. Instagram e Facebook. Se você gostou, deixe aquele seu joinha. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu comentário pedindo uma música. Até a próxima. Até a próxima.